Bom dia, galera! Aqui é o Daniel Madureira falando e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer os foguetes de nível 3 e 4 da MobFob. Se você tem interesse, procure também no site da UBA sua prova teórica, já que é o mesmo instituto que realiza as duas competições. Pra vocês eu vou mostrar aí como eu faço os meus foguetes. Primeiramente, eu uso duas garrafas pra fazer o corpo do foguete, né? Uma garrafa inteira pra criar o corpo do foguete. E só o bico da outra pra ser a ogiva, né? Que é a parte que vai mais na frente do foguete. Pra transformar ela numa garrafa de dois bicos. Só que o corpo tem que ficar inteiro. Aí eu vou dar uma ajeitadinha pra ela ficar retinha. Depois que ficar retinho ali, no maior diâmetro, pra que caiba direitinho no fundo da garrafa, você vai ajeitar ela bonitinha ali, né? Pra que fique sem rebaio, pra que você consiga colar da melhor forma possível. Eu gosto de botar uma fita adesiva na interseção delas, pra que com a cola quente, como ela é muito quente, você não estrague o fundo da sua garrafa. Então eu boto ali uma fita adesiva pra impedir que a cola quente derreta o fundo da sua garrafa e deixe o seu projeto feio ou não funcional, às vezes, né? E também ela gruda um pouquinho melhor na cola quente do que a garrafa. Vou dar uma ajeitadinha sempre pra que não fique barbas, porque como entra muito justinho, se você não der essa ajeitadinha pra que ela fique bem lisinha, não vai encaixar ali. Vocês vão ver que nem eu mesmo consegui botar tão perfeitamente. Vou ter que dar uma ajeitadinha aqui. E daqui a pouco eu volto com ela pra colar pra vocês. Sempre usem também, se vocês tiverem, um nível pra deixar ela o mais reto possível em relação a outra ponta da garrafa, né? Elas têm que estar como se estivessem vindo de fábrica com duas pontas. Pra que você não tenha problema na angulação do seu foguete, quando você for lançar ele. Agora eu vou colar pra vocês ali, usando cola quente, as duas partes dela. Tá bom? Você tem que tomar cuidado sempre, pra quando você estiver girando ali, que nem eu, que eu esqueci. De quando estiver passando a cola quente, não encostar na mesa, né? Então, ali eu percebi isso, né? Eu sou muito burro, às vezes. Então você tira um pouquinho de cima da mesa, vai precisar de ter uma técnica ali, né? Pra ir girando a garrafa e passando a cola quente. Mas depois que vocês fizerem vários, porque os primeiros não saem muito bons mesmo, vocês vão pegar fácil. Ali fica essa lombada, né? De cola quente. Então vocês tentem fazer ela ficar bem fininha. Não tem problema, porque essa parte não precisa estar muito bem vedada. Não vai entrar nenhuma pressão ali, se você já entende um pouquinho do que é a Mobifog. E mais depois, pra não ficar feio, eu vou passar outra fita ali por cima. No final eu mostro, claro, o foguete inteiro pronto. Terminei ali de passar, vou deixar secando. Tá bom? É importante deixar secando. Enquanto seca, eu vou criar as aletas, né? Montar as aletas. Que é essa parte azulzinha ali do outro foguete que vocês estão vendo. Já tinha deixado pronto um molde, né? Pra que fique certinho na garrafa. Vocês vão ter que pegar essa pasta. Chama-se pasta ofício. Vocês vão pegar essa pasta ofício e vocês vão ter que desenhar ela nesse fundo da garrafa. Lembrando que é pra colar no corpo. Na garrafa inteira. A ogiva. Não mexam nela, mas ela já tá praticamente pronta. Depois é só criar um biquinho pra ela ficar mais aerodinâmica. Ali eu já criei o molde, já desenhei, né? Marquei o resto das aletas que vão ficar. Vou cortar inicialmente só o pedaço maior, né? Pra evitar a minha vida. Depois cortar as outras, porque você tem que tomar cuidado pra não dobrar, né? A aleta. Senão estraga ela. Isso também é uma coisa que eu queria falar. Que quando você for cortar a aleta, você tem que deixar essas lanhuras, esses veios da pasta ofício, virado e apontando pra cima. Você não pode deixar ele na horizontal, tem que ficar na vertical. Por quê? Se não, o seu foguete vai dobrar. As aletas vão dobrar, né? No ângulo horizontal. Se você deixar assim na vertical, como ela vai encostar ali no foguete, né? Com cola quente ali na base, ela não vai dobrar. Se dobrar, você pode acabar perdendo a angulação do lançamento. Eu vou explicar um pouquinho mais do lançamento também. Enquanto eu tô cortando ali a primeira aleta. Vai ter, claro, um vídeo explicando como construir sua base de lançamento, né? Que é uma base que você vai ter que pressurizar. Se você for do nível 3, você vai estar pressurizando com água e ar, né? E se você for do nível 4, você vai estar fazendo com vinagre e bicarbonato de sódio. É o mesmo foguete. Só a diferença é na base, né? Ou você pode criar uma base que aceite os dois lançamentos. Dá pra fazer isso. E um combustível, né? Que é o que vai formar a pressão dentro do foguete. Ali já tá certinho, né? Na base, vou cortar as outras. Vou dar um corte aqui no vídeo. Porque assim, não precisa ficar vendo esse processo inteiro. Ficou certinho ali. Vou cortar as outras e já vou voltar com o vídeo. Com tudo cortado, né? Todas estão praticamente iguais, né? Depois você vai ajeitar com mais ou menos cola quente. Quando você for colar no seu foguete. E vai ficar perfeitinho. Agora, nesse momento, como eu já falei, eu gosto sempre de botar uma fita pra não derreter o seu foguete, né? Como, por exemplo, ali eu mostrei. Tá amassadinho. Se você botar cola quente, ele vai ficar mais e mais amassado. Depois eu vou consertar aquilo ali. Vou passar o quê? Essa fita silver tape, né? Você pode botar qualquer fita, mas no meu caso eu gosto bastante da fita silver tape. Em tiras. Pra que você possa colar as aletas por cima delas. Com a cola quente e não danificar o seu robô. O seu foguete. Agora, né? Com todas que eu já botei ali. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu processo de colagem, né? Das aletas. Porque essa... A alma do foguete são as aletas. Se elas estiverem mal coladas. Pode sair no meio do voo. Aí o seu foguete vai começar a rodar, né? E vai dar tudo errado. Ali, pra início de conversa, eu marco o início e o final da minha aleta. Pra colar certinho. Por que que eu faço isso? Porque eu não gosto de colar, pegar ela, encaixar, marcar ali na garrafa e colar dos lados. Primeiro, eu coloco a cola quente em toda a linha que a aleta vai ficar. Pra que ela encolhe bem embaixo. Tá bom? E então, eu coloco por cima. Você deve estar percebendo ali que, mesmo com a fita, já tá danificando um pouquinho. Tá ficando um pouquinho amassado. Toma cuidado pra garrafa virar também. Aí eu coloco por cima e ela já fica bem coladinha ali. Você tem que tomar cuidado, é claro, pra ele ficar bem alinhado. 90 graus. Todas as quatro aletas. Dá pra fazer o foguete de três aletas também. Mas, eu prefiro fazer com quatro. E também ela ficar retinha em relação ao bico da garrafa. Ela não pode ficar torta. Senão, o seu foguete também vai ter alguma perda. Enquanto ela seca, enquanto seca ali a cola quente. Eu vou fazer tiras de fita silver tape. Porque eu não sei se você percebeu. Mas, a pasta, ela tem aqueles furinhos. Ela parece ser feita toda de canudinhos. E ali no meio, se você não botar nada. Vai entrar ar e vai causar mais arrasto. Né? Pro seu foguete. Então, eu boto uma fita silver tape pra tapar esses buraquinhos. Em todos os lados. Também gosto de botar um pouco por cima ali. Não sei se vocês estão percebendo ali no fundo. Ela em cima da cola quente. Além de segurar um pouco melhor a aleta. Diminui o arrasto da cola quente com o ar, né? Que ela tá elevando ali a garrafa. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho. Falando, né? Da garrafa, que eu esqueci de dizer. Você tem que conseguir uma garrafa o máximo possível cilíndrica, né? Sem muitas lanhuras. Geralmente, as garrafas de Coca-Cola, assim, são boas. De dois litros, um litro e meio. Tente não diminuir tanto, nem aumentar tanto, né? Porque se aumentar, acho que a garrafa de três litros, ela é totalmente cilíndrica, né? Mas é muito volume. E você tem um gasto muito grande de vinagre, né? E bicarbonato de sódio. Se você estiver fazendo pro nível quatro. E se estiver fazendo pro nível três, vai ter que ficar bombeando ali a base durante muito tempo. Sobre as bases, isso vai ficar pra um outro vídeo, tá? Esse daqui é só pro foguete. E tem alguns vídeos no final fazendo alguns lançamentos, né? Pois bem. Ali, eu tive um cuidado, né? De passar a cola quente certinho, né? Deixar ela lisinha pra não ter problema dos lados. E só na frente, esse conserto. E pra finalizar, em cima também eu vou cortar um pedacinho pra colar por cima. Como você tá vendo ali no foguete ao lado. Como isso vai ser lançado a altas velocidades? Essa parte do arrasto, né? Se você já estudou um pouco de física. Ela é muito importante. Por quê? Isso pode diminuir o alcance do seu foguete, né? Diminuir a velocidade no ar. E assim você pode não conseguir ganhar a sua medalha, né? De níveis de classificações maiores, né? Como ouro, prata e só conseguir bronze ou menção honrosa. Esse foguete eu projetei ele muito bem. Então, você dificilmente não vai conseguir alguma classificação, né? Se você seguir os passos direitinho, você já tem aí pelo menos uma medalha de bronze garantida. Claro, se você fizer a base de lançamento do jeitinho que eu vou mostrar no próximo vídeo. Ali eu vou colar a segunda, né? Eu uso ali de base a própria mesa, né? E colar. Eu vou deixar com vocês agora alguns vídeos mostrando os meus lançamentos, né? Porque vocês não precisam ficar vendo eu montar todas as aletas. Mas é o mesmo processo, sempre tomando cuidado pra não colar a sua mesa e só a aleta, tá bom? Valeu, gente. Fique aí com os vídeos. E sigam direitinho as instruções aí que eu mostrei no vídeo. Tá um vídeo completíssimo. Então, esse foi o meu filho, Daniel, explicando as atividades dele. Uns foguetes para MobFog. E agora você verá vídeos e fotos de lançamentos. Tanto no Colégio Militar do Rio de Janeiro, como no Cefete. Um abraço. Inscrevam-se no canal, acompanhem nossos vídeos. Aqui é a professora Karine Du, História e Projetos. Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? I hope you'll still want me, I hope you'll still need me a million years from now The seasons are changing, the night's ever fading, it's time we left the ground Let's leave for an eternity We'll sail across the lights beyond the sky I'll be with you eternally I'm an addict for your love, it keeps me high Keeps me high Yeah 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 I hope you'll still want me, I hope you'll still need me a million years from now The seasons are changing, the night's ever fading, it's time we left the ground Let's leave for an eternity We'll sail across the lights beyond the sky I'll be with you eternally I'm an addict for your love, it keeps me high Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met I don't wanna leave your sight I'm an addict for your love, it keeps me high I'm an addict for you I'm an addict for you I'm an addict for you I'm an addict for you